Para quem não segue ele nas redes sociais, vale a pena, porque além do, como diz o doutor Augusto Cury, além do poeta da carne, esse cara sabe tocar, na minhas contas, pode estar errado, mais de 30 instrumentos. É sério isso? É músico também? Eu dou uma brincadinha. Isso aí que ele falou realmente foi unindo. Começou em Goiânia a brincadeira, fui gravar uns amigões que estão de dupla sertaneja lá, Jair Henrique Rodrigo, e fui gravar DVD deles, aí comecei a meio que entrar no mundo da música, formar amigo, e funcionou muito esse lance de coração aberto mesmo. Mas você toca profissional hoje ou só por hobby? Então, daí meu pai era músico, ele é vivo ainda, mas não está muito nessa área mais. Então, eu cheguei a estudar com as coisas do conservatório e tal, desde criança com ele acompanhando, e fui viajando e, por curiosidade, conheci o instrumento de outros países. Eu tenho um estúdio em casa que, hoje em dia, eu tenho o instrumento de mais de 42 países. Legal, cara. Aí eu fui estudar música indiana, fui estudar outras culturas e tal, e virou bem isso. Você toca na tigela também? É uma tigela, não é? Toco. Tivetano? Toco aquele que parece um disco voador, que é o handpan. Esse eu acho o mais legal. Tchau. 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 Tchau.